Oi gente, bom dia. Bom, hoje eu vim fazer esse vlogzinho, um dia em minha vida, para vocês verem como é o meu dia a dia com a Bia, para vocês poderem participar um pouco do nosso dia. Não tem nada de mais, é um dia comum, mas as pessoas que são inscritas no meu canal já consideram como meus amigos e eu sempre gostei de acompanhar os vlogs das meninas que eu sigo, de ver como é o dia a dia de cada uma. É um passatempo, na verdade. Então eu decidi gravar, acabei de acordar, estou aqui toda escabelada, cara inchada, ignorem minhas olheiras, mas eu decidi gravar, no dia de hoje, compartilhar com vocês. A Bia está dormindo, ela foi dormir ontem, ontem ela saiu um pouco da rotina dela. Normalmente ela está dormindo de 10, 10 e meia, acorda às 6, 6 e meia, mama e vai dormir de novo. Ontem ela acordou, aliás, ela foi dormir, acho que era meia-noite, aí acordou hoje às 6 e meia, mamou e está dormindo. Agora são 8 e meia, ela deve acordar lá para as 9 e meia, 10 horas. É um anjinho, é uma benção. Nunca imaginei uma bebezinha de 2 meses e, antes de 2 meses, acho que 1 mês e meio, ela já começou nessa rotina dela de dormir a noite toda. Então, não tem problema, não dá trabalho nenhum, gente, nenhum. Nenhum, é uma moça mesmo, sabe? Antes de ontem ela tomou 4 vacinas, né, do segundo mês, são 2 em uma perna e uma na outra. Ai, meu coração ficou partido, partido, partido. Essa vacina é horrível, horrível. E a gente sabe que é para o bem dela e tudo, mas quem é mãe entende o que eu estou dizendo. Dói na alma, dói, dói, bem aqui no coração, porque eles choram muito e ela teve reação, teve febre. Então, ficou bem chatinha. Mas, mesmo assim, ela dormiu bem à noite, não aperreou, não deu trabalho algum, algum. É uma mocinha, uma benção de Deus, minha filha. Então, aí, normalmente, quando ela acorda, ela acorda meio zangada, porque ela acorda com muita fome, muita, muita fome. E acorda, normalmente, chorando. Mas, aí, ela come, pronto, já acalma, troca a fralda dela, deixa passar umas meia horinha, 40 minutos, dou um banho. E, aí, a gente segue o dia. Às vezes, ela fica mais tempo acordada, às vezes, ela vai dormir de novo. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente tá sozinha hoje, só as meninas em casa, que o papai foi trabalhar. Hoje é domingo e hoje é dia de culto na igreja. Hoje é dia de eu dar um, uma pisinha no meu cabelo, pra dar um jeito nele. Porque, olha a situação, olha, olha a situação do foar. Tá vendo? Então, tem algumas atividadeszinhas aí, ao decorrer do dia. E eu já mostro pra vocês mais coisas, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Olha quem acordou, morrendo de fominha. Olha quem tá se virando. Olha quem acordou. Olha a cara. Olha a cara, baba. Olha a cara tão baba. Vou dar comida a ela, gente. Tadinha, tá morrendo de fome. Tá morrendo de fome, né, mamãe? Meu amor, tá com fominha, né? Mamãe vai dar mamar a você. Tá? Tá, mamou. Agora vai arrotar. Né, meu amor? Vamos arrotar, vamos? Arrotar. Sim. Arrotar, meu amor. Às vezes ela arrota rápido, mas às vezes passa um tempão. Minha nossa, meu cabelo como tá. Parece que arrotou. Arrotou. A pinçadinha arrotou. Olha pra cá, pra certeza. Ó. A pinçadinha arrotou. Eu vou trocar ela. Vou trocar essa fraldinha. Vamos trocar essa fraldinha. Vamos, meu amor. Bom dia. Tá babando, ué. Você tá babando, ué? Você tá babando, ué? Coloquei ela aqui pra trocar. Vamos enxugar essa babinha. Essa babinha gostosa. 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 É, muito gostosa. Ela ama ficar aqui, olhando o móvelizinho dela. Ama ficar aqui. Às vezes ela fica aqui uns bons minutinhos, que dá tempo da mamãe até tomar um banhozinho. Né, amor? Ó. Ó, uicinho. Ó, uicinho. Ó, filha. Vamos trocar essa fraldinha. Trocar essa fraldinha. É, sim. Toda cheia de xixi. Toda cheia de xixi. Né, amor? Quer a peta? Quer a pipeta? Toma a pipeta. Toma a pipeta. A pipetinha. Quer a pipetinha que é a minha filha. Ai, que bocã. Ai, que bocã. Ah, que bocã. Vou trocar a fraldinha dela. Ela já mamou. Daqui a pouco a gente toma um banhozinho. Bem gostoso. Né? Tomar um complementozinho agora. Aqui. Muito. Ela mama, mas... Ela toma um complementozinho, gente. Eu tomei muito antibiótico. E o meu leite quase que secou. Infelizmente. Então, ela toma aqui um... Um complementozinho. Mas sempre eu faço questão de dar logo o peito. Né? Ela mama nos dois peitos. E logo depois ela toma um complemento. Tá aqui. Mamone. Mamone gotoso. Toma, mamãe. Toma. Gotosa. Ô. Tá com preguiça, é? Tá com preguiça de mamãe, é? Toma aqui, meu amor. Tá entrepida ali, olhando pra cima. É as nuvens que você tá olhando. É com esse céu. Ó o céu como tá lindo hoje. Ó. Acho que ela deve tá olhando isso. O céu azul. Né, Gotosa? Já, já a gente vai tomar... Já, já a gente vai tomar o banhozinho. Tem alguém afim de conversar? Eu quero muito conversar. Quero sim. Eu quero conversar, né, mamãe? Fala, preste-te. Você tava falando angu. É incrível. Ela fala angu, angu, angu. Direitinho. Toda vez que eu pego a câmera, ela não faz. Típico de bebê... Tipo de criança, né? Que a mãe fala... Ah, faz isso, faz aquilo. Quando a gente pede, não fazem. E agora eu tô muito brava. Você tá fazendo o número dois, né, filha? Acho que alguém tá fazendo o número dois. E tá muito concentrada. Olha, eu tô muito concentrada, mamãe. Não me atrapalha nesse momento. Ela tá realmente fazendo o número dois. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como ela fica entertida com os pezinhos dela. Ó. Os pezinhos aqui. Ela fica o tempo todo olhando. Aí, mexe eles e olha, mexe e olha. Vê se eu aguento isso. Vê se eu aguento isso. O tempo todo. Descobri os pés. É seus pezinhos, filha? É seus pezinhos, meu amor? É, minha filha. É seus pezinhos, mamãe. É demais, né? Quem tá aqui assistindo TV com a mamãe? Quem tá aqui sentada no colinho da mamãe? Assistindo TV. Quem é? Quem é? Quem é que tá aqui assistindo? Assistindo TV. Ó, gente, agora são onze e meia. Eu tava preparando a aguinha do banho. Deixei ela na cadeirinha um pouco. Assistindo, tá vendo? Eu sempre deixo assim na frente da TV. E ela dormiu. Aí eu deixo ela aqui na cadeirinha. Aquela cadeirinha que vibra e que toca. Ela ama. Ai, gente, eu acho que esse foi o melhor investimento que eu fiz do enxoval. Do enxovalzinho dela. Porque essa cadeira, ela ama ficar. E ela ainda balança, assim, ó. Então, a gente, fora ela vibrar e tocar, a gente ainda dá uma balançadinha. E ela fica aqui. Se eu tô a pepita agora. Toda relaxadona. Aí ela vai dormir aqui um soninho de umas meia hora. Quarenta minutos. Quarenta minutos, ou menos, que tá abrindo o olho. E quando ela acordar, eu vou dar o banho. Acho que pegou no sono de novo. Porque ela ouviu minha voz e abriu o olho. E tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a situação. Olha que vida difícil. Olha que vida difícil. Eu deixo as duas fraldinhas ali, uma de cada lado, pra apoiar melhor a cabecinha dela. Gostosa. Daqui a pouco, ela acorda. A gente vai tomar um banhozinho. Finalmente. Acho que ela tá querendo fugir do banho. Dormindo. Acordou e vai tomar um bom banho gotoso. Vai tomar um bom banho. Né, meu amor? É, filha. Tomar um bom banho gotosinho. Que lindo. Eu acordei. Já são meio dia. Essa moça tá acordando muito tarde. Né, meu amor? Tá acordando muito tarde. A água. Mas eu amo essa horinha do meu banho. Né, filha? E esses cabelos? Cabelo demais, meu Deus do céu. Eu sou muito cabeluda, mamãe. Eu sou muito cabeluda, minha mãe. Sou, sim. Sou, sim. É muito cabelo. E eu gosto de ficar assim, sentadinha. Porque eu sou uma moça. Eu sou uma moça. Eu tô usando esse shampoozinho nela, gente. Ela ganhou. Bebê natureza. Porque não dá só pra ficar no sabonete, né? Porque é muito cabelo. Então, eu jogo assim. E agora eu vou em saboânio. É, é, sim. Vou em saboânio, saboânio, saboânio. É, mãe. É, sim, meu amor. Porque é muito cabelo, minhas titias, que eu tenho. Sou cabeluda demais, minha mamãe. Eu sou cabeluda demais. É. Eu sou muito cabeluda. E banho gostoso. Ela adora tomar banho. Às vezes ela tá chorando. Quando eu coloco ela no banho, ela para de chorar na hora. Eu amo esse meu momento do banho. Né, mamãe? Eu amo esse meu momento do banho. Agora tem o condicionador. É. Eu uso shampoo e condicionador, sim. Oi. Saúde. Saúde. Aí eu já tô dando dois banhozinhos nela por dia. Quando era mais novinha, eu só dava um. Mas agora eu dou um pela manhã. E um à noite. Antes dela dormir, porque aí ela dorme bem. Dorme a noite toda. É, amor. É, é, mamãe. É, é, mamãe. É, é, minha mamãe. Que aí eu durma a noite todinha, minhas titias. Eu durma a noite todinha. Agora vamos colocar o sabonetinho. Sabonete eu uso tanto da Johnson como esse aqui da Natura Mamãe Bebê. Foi presente da vovó Nete que me deu. Da minha vovó Nete. Minha amor. Assim. Agora eu vou levar um pouquinho pra levar aqui o bumbum. Lavar aqui as dobrinhas do pescoço. Embaixo do bracho. Só quer ficar olhando pra câmera, é a mostrada. Só quer ficar olhando pra câmera, é a mostrada. É. Não tem olho da câmera não, é. Vamos virar aqui um pouquinho. Sentar. Isso. Lavar o pescoço, sim. Oh, que delícia. Que banho mais delicioso, meu Deus. Que banho mais delicioso, meu Deus. Meu dia tá começando agora, de meio-dia. De meio-dia, meu dia tá começando. E como é que pode? Como é que pode? Meu dia começando agora. É, meu amor. Você é meu tesouro. Ponto. Ai. Agora sim terminou, né amor? Vamos pegar a toalhinha. Cadê o capuz? Cadê o capuz? Cadê o capuz da princesa? O capuz? Ô. E o capuz é grande. Cobre a cabeça. Cobre aqui. Oi, 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 oi. E o capuz é cabeça. Quem é que tá aqui, mamãe, trocando a roupinha dela? Quem é que tá aqui, mamãe, trocando a roupinha dela? Quem é? Cadê o sorrisão? Cadê, gostosa? Cadê, meu amor? É a princesa de mamãe, é? É. É, sim. Vamos vestir a roupinha. Já vestiu a fraldinha. Agora a gente vai vestir a roupinha. Pra ir ficar na casa de vovô. Né? Na casa de vovó. Vamos, meu amor. Tá aqui já toda arrumada. Quem é? Quem é que tá aqui? Toda arrumada. Quem é? Quem é? A linda da mamãe. É a linda da mamãe. É a linda da mamãe. É, sim. Toma, toma. Eu quero sair, mamãe. Eu quero sair, mamãe. Tô toda empacotada pra ficar na casa da minha vovó. Vamos, 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 vamos. E a vovó tá chegando, vovó tá chegando. Tô chegando, tô chegando. E aqui na casa da minha mãe. Vocês iriam acreditar se eu disser que... Deixa eu mostrar pra vocês. A princesa dormiu de novo. Meu Deus, é muito dorminhoca. É muito dorminhoca. Dormiu a noite toda. Acordou, mamou. Dormiu a manhã toda. Só acordou pra tomar banho e comer. Já tá aqui, ó. No maior senhorinha. Tô aqui balançando a cadeirinha dela. Que eu sempre trago. Ó. Pra casa da mamãe. A casa da vovó dela. Da minha mãe. E já tá aqui. Nessa vida difícil dela. É muito gostoso, né? Ó a mãozinha. Ó a mãozinha. Olha isso, gente. Oh, meu Deus. E nem liga pra barulho. Que a TV tá ligada. Volume alto. Ela tá nem aí. Tá só aqui, relaxando. Vamos lá, vamos lá. Um. Um. Dois. 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 Um. Um. Ela tá olhando pra lá. Ó a cara. Ó a cara. Tá na discoteca, mãe. Tá na balada, mamãe. Ó a cara. Tá na balada, mamãe. Tá na balada, mamãe. Bom, meninas. Chegamos já ao final desse vlogzinho. Né? O mini vlog. Eu espero que vocês tenham gostar. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Ai, gente. Eu tô cheia de espinha. Eu na gravidez não tive. E... E agora, depois que eu tô aqui, né? E agora, depois que eu tive neném, olha só. Minha pelezinha. Vou montar. Ó. Voltando a ser adolescente, será? Bom, eu tô falando baixinho porque a minha pequena já tá aqui dormindo. É... Eu não sei se eu disse pra vocês, mas ela ainda dorme no becinho aqui do lado da minha cama. Ainda não me sinto muito à vontade de deixar ela dormir no quartinho dela. Então, ela ainda dorme aqui e ela já tá dormindo. Agora são meia-noite e quarenta e ela comeu e mimiu. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Olha, gente. Meu anjinho. Tesouro da minha vida. Olha só. Lindo. Tá vendo? Coisa mais linda de mamãe. Então, fica aqui o becinho dela, ó. Do ladinho da minha cama. Minha cama aqui. Porque aí, quando ela se mexe, quando ela esboça qualquer barulho, qualquer movimento, eu já dou um pulinho aqui, já dou uma balançada no becinho e ela dorme bem. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho. O papai tá lá no banheiro, escovando os dentes. E eu tô aqui me despedindo, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.